Acho que eu vou pesquisar um negócio no Google, acho que eu vou pesquisar um negócio no Google, eu vou pesquisar FETFLIP, eu vou pesquisar esse FETFLIP, olha, F-A-T-FETFLIP, F-L-I-P-P-Y-FETFLIP, e vamos botar nessa lupa aqui, o que que é isso, Red? Nada, eu só tava pesquisando o FETFLIP, mas o que que é esse gordo aí? Nada, eu já tô pesquisando nada, eu já tô ficando bravo, não fica bravo comigo não, agora eu tô bravo, deixa eu ver aqui, Eu falei pra você não fazer mais isso Oh ha 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 Oh Uuuuuh